Olá pessoal, para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à Academia do Laço. Eu sou a Fabrícia Mello e hoje nós vamos aprender a fazer uma tiara maravilhosa de verão. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de inscrever no nosso canal para manter o canal sempre ativo e com muitas novidades. Agora vamos para mais um passo a passo maravilhoso. Eu já comecei aqui, gente, com a tiara e já com as bolinhas. Por quê? Eu já fiz um vídeo aqui mostrando uma tiara de gatinho, como que faz para colocar essas bolinhas aqui. O processo é o mesmo, utilizei a ponteira, colei aqui, ó, a ponteira com a Tecbond 200. Aqui eu estou utilizando a pérola número 8, a bolinha número 8, tá? Eu deixei aqui um espaço, ó, não coloquei todas. Aqui tem, eu vou contar para vocês, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Tem 46 bolinhas. Se a bolinha fosse o número 10, vocês iriam utilizar menos bolinha. E essa aqui é a número 8. Deixei esse espaço aqui porque é aqui que eu vou colocar o meu arame. Esse arame aqui é um número 20. Ele é o mais fino. Então, é esse arame aqui que eu vou utilizar. Tem o 18. Esse arame é o arame galvanizado, ó. Tem o 18 que ele é o mais grosso, tá? Mas eu vou utilizar esse mais fino aqui, que ele é mais fácil de manusear. Vou soltar aqui um pedaço. Tem o mais fininho, que ele é da oriental. Só que eu não achei aqui perto de casa. Ele é excelente também para utilizar. Eu vou deixar o espaço aqui, ó. Esse espaço vai ficar aqui, onde tem 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 bolinhas. Ó, vou deixar esse espaço aqui com 16 bolinhas. Vou pegar aqui um pedaço de arame com... Esse aqui ele é bem durinho, gente, para trabalhar. Cortar aqui e já falo para vocês a medida. Eu vendia muito dessa tiara. Muito, muito, muito mesmo. Quem for aqui nas minhas fotos, lá em 2017, 2016, vai ver... 2017, 2017, 2018. Vai ver as fotos dessas tiaras aqui. Com aquela pérola cristal, eu vendia bastante. Então, eu vou pegar aqui um pedaço com 45 centímetros, tá? Vou passar aqui no meio. Vou colocar aqui, ó, de forma que... Fica do mesmo tamanho os dois lados. Deixa eu dobrar aqui primeiro, depois eu coloco ali, que aí fica mais fácil. Bom, dobrei aqui. Vou pegar aqui o alicate, que é mais fácil para manusear do que com a mão. Dou uma volta por baixo aqui, novamente. Ó. Vai ficar assim. Não tem problema um pedacinho ficar maior do que o outro, não. Agora aqui, eu vou preencher com bolinhas, na mesma cor, e estrelinhas. Esse material aqui é da... Bela Aviamentos. Vou tirar tudo porque eu preciso mais das rosas. Eu quero colocar... Vou colocar colorido, mas eu quero mais rosa. Estou usando bastante neon. Vou colocar aqui, ó, uma bolinha. Aí, fica a critério de cada um. Como que vai colocar aqui as bolinhas, como que vai ser... Vai ser bolinha, só bolinha ou só estrelinha. Aí, eu vou colocar aqui, ó, uma estrelinha amarela. Uma amarela. Uma verde. Vou colocar a rosa no meio, ó. Uma amarela. Uma rosa. E uma verde. Que aí, eu venho com a bolinha rosa. Coloco aqui. Repito. Amarela. Rosa. E verde. Peguei só as cores de neon. Eu venho com outra bolinha. Eu vou adiantar o vídeo, pra ele não ficar muito longo, gente. Porque o processo é esse, ó. Amarela. Vou terminar esse lado aqui, depois eu faço o outro. Rosa. Verde. Bolinha. Amarela. Rosa. Verde. Termino com a bolinha. Fechar assim. Eu preciso finalizar aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Uma bolinha. Amarela. Rosa. E verde. Uma bolinha. Amarela. Rosa. E verde. Essas estrelinhas aqui, gente. Elas têm... Vou falar o tamanho aqui, por vocês. Ó. Dez. Doze milímetros, tá? É o tamanho dessas estrelinhas. Aí, vocês podem colocar só bolinha. Pode colocar outra coisa que vocês acharem legal. Borboletinha, coraçãozinho. O que vocês tiverem. Vai dar a criação de cada uma de vocês. Amarela. Rolsa. Aperte. Bolinha. Acabei os dois lados. Ó. Vou fazer isso aqui, ó. Ó. Tá dançando, mas depois que a gente fizer o acabamento aqui, ele para de dançar. Ó. 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 Chego aqui no meio. Faço a mesma coisa. Ficou no outro lado. Podem ficar tranquilas que isso aqui não vai machucar a cabeça da criança. A gente vai encapar isso aqui. Ó. Juntei aqui. Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou torcer aqui para ficar firme. Ó. E vou torcer o outro. Vai ficar assim. Ó. Tem que ajeitar bem. Ó. Fica durinho. Agora, aqui, eu vou vir com a fita rosa. Florescente. Na verdade, eu vou usar a mesma fita que eu vou utilizar para fazer o laço, que é a fita esponjosa. Que assim fica tudo de uma cor só. Essa fita esponjosa aqui é do armarinho da Dri. Então, eu vou vir aqui, ó. Sela a pontinha. Passar cola quente aqui. Passo aqui por dentro, ó. Passo aqui por dentro de novo. Olha aqui como que fica. Agora, eu passo aqui por fora, ó. Para cobrir aqui o arame. Volto aqui por cima. Agora, eu preciso ir para o lado de lá. Agora, eu entro aqui, ó. Desse lado aqui por dentro. E aqui, ó. Passo aqui por dentro de novo. Como eu falei, não machuca a cabeça das princesas. A fita cobre. Quem não tiver fita esponjosa, pode fazer com a fita. Passo aqui por fora para cobrir. E volto aqui por dentro novamente. Pode fazer com a fita de... Corgurão mesmo, tá, gente? Aperta bem. E finalizo aqui. Olha que legal que fica. Finalizei aqui. Agora, eu venho aqui, ó. Vou fazer um lacinho pequeno. Vou pegar um pedacinho aqui com 17 centímetros. Se abrir aqui as pontinhas. Vou pegar aqui, ó. Vou chegar as estrelinhas para lá. Vou pegar para vocês fazerem o kit. Agora, para o verão. Pulseira. Com tiarinha. Aqui. Transpassei aqui o meio. Agora, eu venho aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Para finalizar aqui atrás. E... Com a fita número 2 Gente, eu não lembro se eu falei, mas essa aqui é a número 9, tá? Essa do laço Essa eu não falei, tô falando agora Fita número 9 Ela é bem grossinha, não precisa dar duas voltas Uma volta já tá bom Pra quem for fazer as pulseiras, aqui no canal já tem vídeo ensinando como fazer pulseiras Capricha aí no colorido Aproveita que está super em alta Neon Agora eu venho, passo cola aqui, ó Colo O meu lacinho Abro ele aqui agora, porque ninguém merece um laço Tudo achatado, tudo amassado Abro aqui também Esperar a cola secar aqui, que se ficar mexendo, solta Depois eu abro lá assim Olha só que lindo que fica Uma excelente opção aí para o verão, ó A parte de trás Fica um acabamento bem bonitinho Quem quiser pode colar A etiqueta aqui atrás As etiquetas que eu utilizo são da J.W. Etiquetas Elas já são cortadinhas, hein São todas durinhas Tem três tamanhos diferentes Vem aqui, ó Passo cola aqui Colo aqui A minha etiqueta para fazer o acabamento Olha só que lindo que ficou Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que tenham gostado Um grande beijo Fiquem com Deus